Salve galera, tudo beleza? O vídeo de hoje é feito em parceria com o Muca Traders. Aqui na descrição do vídeo, o primeiro link que você encontra é o do Muca. Não se esqueça de passar lá no site, dar aquela olhadinha e comprar todas as cartinhas de médica que você está procurando. E nós ainda temos cupons de desconto. Usando o foguete 05, você ainda ganha 5% de desconto em todas as suas compras. Aproveite também para acessar o Instagram do Muca, que ele está sempre postando várias novidades lá no Insta. Vamos começar, mandar um bom jogo. E para esta opção. Mana Vais? Mana Vais. Rape de Despesa, deixa eu colocar nossa carta. Mono Redis? Não, Mono Redis não! Nossa Senhora! Matar bicho! Tá ficando uma vermelha, tá matando isso. Vai! É que bom! Tô de bye! Mano, tô adorando jogar de UR ultimamente. É que tá bem legal. Goblin do barril! Tô gostando bastante. É que tá correspondendo, então resolvi trazer a gameplay aqui para o canal. Olha que ia colocar a cartinha. Ai meu Deus! Revelou uma montanha. Saudades canhonada. Saudades... Saudades... Goblin e um Bushwalker. Vai, porque é desse. Ah, mano. Sem medo de ser feliz mesmo, cara. Valeu, tem uma canhonada aqui. Você não tem esse medo, né? Boa, oito devido. Dois, três, quatro... Eu não consigo nem fazer terror na volta. Vou comprar uma Brefo Apple. Vem em mim, canhonada! Agora, ó... Dois, três, quatro... Vou fazer terror. Pelo menos colocasse uma terror matando dois, a gente tinha um som. Eu estou de deck errado. Tu consegue consertar para mim? Não! Entrou de deck errado, vai de deck errado, amigo. Tem como trocar a lista... Olha, o cara não tem medo da canhonada. Aqui, por mais que a gente mate o Goblin... Vai dar, né? Tomar oito. Dá, o Rauri só não deu tempo para a gente, cara. Vamos depois. Queremos começar. Falta uma mana, né? A mão é boa, mas falta mana. Ok. Tá? Eu busco dois terrenos. Dá um. Mana, vá. Procuras aí, amigo. Vamos jogar certinho, vai. Vamos na honestidade. O Goblin que fica batendo três na gente. Manas. Manas. Aurinson. Aurinson. Respeito o meu anula. Anula. Calma aí. Comprar a canhonada, ó. Vem de mim, Brefo Apple. Vem de mim. Agora você faz as cartas aí, Raulson. Faz favor, hein? Você faz favor... Fazer... Não, faz esse Bushwalker que você está querendo aí. Isso. Isso. Agora o Bushwalker. Isso. Isso, amigo. É tudo nosso e nada deles. Beleza. Ó. Vamos para o nosso turno. Ponderizar. Crédipo. Vai lá. Eiron. Eu sei que eu tenho um thread e outras, né? Eu não estou querendo aqueles threads, sabe? Eu não quero nem delas. É legal. Acho que aqui eu estou jogando errado. Eu não deveria tomar essa... Ah, uma Pyro. Beleza. Aqui eu sei que depois que o turno desvirar, eu estou de boa. Pronto. Estou de boa. Vai ter um, senão a gente não... Está juntando o recurso. E um. Tem que bater 19 vezes. Tá bom. Cada mágica é um pombo. Amigo. Não estou afim. Quero um pombo. Agora preciso bater só 9. Minha vida quietinha. E aí, na boa. Mano, vá. Vá. Melhorando. Está melhorando. Começa a colocar ele meio desesperado ali. 20 size. Size. Está size e resolve. Tem uma nula. Achou um Bolt. Três manas. Estourou. Achou a montanha para o Bolt. Nossa, só vai... Só gerou valor para a minha mão. Primeiro eu vou dar. Vou pular aqui. Quero ficar 10 de vidas. Saudáveis. 10 de... Vou pensar. Vou fazer conta. 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10, 1, 13. Vou matar ele. Então, mais um turno. De qualquer jeito. Eu não pensava ter batido com tudo. Vou deixar do místico aqui. Para dar um... Chup. Qualquer. Eu tenho 13 de vida e ele tem 4 na mão. E aí? Diminuiu. 3 na mão. Vai ver um cooldown. Vai dar block. Rush Walker quicado. Vai me causar 5 e vai ter mais uma carta. Vai dar outro Rush Walker quicado. Tá. Não posso tomar 2. O jogo está muito grande. Posso matar 1. Tomo 2. Vou a 11. Criar um pombo para dar block. Não. Não. O Durk agora está na play. E ele na play é um pouco mais complicado. Na play é difícil. Precisa ter panolinhas pontuais assim. Rápidos. Sabe? Ter o primeiro anulinho. O segundo. Ou os bolts na mão para matar o primeiro e o segundo bicho. E acalmar o jogo antes da gente baixar nos 10 de vida. Acalmar o jogo antes de chegar nos 10, 8 de vida. Estabilizado que eu falo é estabilizado mesmo. Sabe? Sabe? O 7. Goblin. Não mata esse Goblin. Já que eu não mato. Acho que eu vou fazer... Eu vou fazer... E depois eu vou ter que acabar fazendo uma mana virada. Eu vou fazer uma vermelha. Goblin também não mataria. É isso que eu estou falando. Tem que ir mais tranquilo. Porque eu não vou ter a resposta. Sabe? Isso vai ser bem... Vou querer uma vermelha. Posso fazer... Scred, scred. Não é uma boa play. Não é uma boa play. O importante é tirar aqui, né? Mas... Quem tem, tem medo, né? Mano, eu estou no turno 2. Parece que o cara está no turno 4 já ali. Olha lá. Talvez scred, scred para me segurar, sabe? Porque se eu tomar um Kudota Bushwalker aqui... Nossa, vai ser difícil. Eu posso fazer um pré-ordem e matar um bicho. Uma play também. Para poder cavar aqui. Aqui. Quero isso. Vamos lá. A gente mata um. Vamos tentar tomar o mínimo possível de dano. Torcer para não ser Bushwalker. É aquilo, né? Se fosse o contrário, eu estaria na... Foi o que a gente fez no G2. A gente na play, conseguiria tirar mais proveito. Tem T-size. Beleza. Eu não tomei um Kudota Bush... Aí o Kudota veio. Pior que o Kudota veio. Só um bicho, né? Para não tomar... O Kudota 3. O Kudota 13. E talvez... Estejamos estabilizando em 10 de vida, como eu comentei. A mão é boa. A gente estabilizar. 4 na mão. Aqui a gente tem que fazer, né? 2, 3, 4, 5. Vamos fazer. Vê o que acontece depois. Tem Light. Estamos a 10. Ele tem 3 na mão. É muita carta. Ok. Estamos a 7 com ele com 2 na mão. Vamos fazer mana. Por aqui. 3 na. O Kudota 4. O Kudota 4. Terreno. Legal, cara. Mesmo. Pensando em tirar aquele terreno dele. Vou tirar o terreno, vou simpsize, no meu Deus. Tirar o terreno parece tão legal. Ah, isso aqui era tipo um nível cool dota, sei lá. Mas e lá essa lenda? Salvando, que safadinho. Vai lá. Um pouco de medo essa play. Vou fazer um... Travar alguma... Vou ganhar o jogo, né? Mas não vai ser agora que esse vai entrar. Eu sei que eu tenho o místico no topo. Vou passar. Ali eu mato o Goblin. Nossa, eu devia ter matado já esse Goblin. E se tomar uma granada? Para eu tomar uma granada. Abriu para a gente. Vamos tirar esse fogo. Ah. Vou comprar o místico ou vou fazer um brainstorming no pass? Vou comprar o místico. Eita. Uma só na mão. Vou fazer o brainstorming. Tá, ok. Vou fazer a lenda do turno. Cara, tu não dá de fazer lenda místico, velho. Isso é a real. Porque ele tem duas na mão. Não vai me matar. Eu posso ficar com pouquíssima vida, né? É um perigo mesmo. Mas eu não vou morrer nesse turno. Se eu não tentar fazer isso, eu não... Eu não vou tentar ganhar o jogo, sabe? Duas na mão, sei lá. Derrendo. Vai comprar o sim. Maravilhoso. Porque o que ele via ali, ele perdeu. Porque ele já fez a mano. Perdeu o Voldara. A gente dá um Bolt. Não pede, né? Bateu uns. Então a gente não ganha. Duas na mão. Duas na mão. Sai. Pega o facho. Montanha. Uma na mão. Comprar um Scred. Vai que eu tomo uma Tormodis ali. Perde. Ele tem uma na mão. O Draw do turno. Um possível Draw do Synthesize. Goblin, beleza? Colocou o resultado errado. Eu já arrumo, mano. Qual a mesa? E qual que é o resultado certo? Achou um Chain Light. Hum, perigoso. Parece que ele tiver uma na mão. E eu posso... E eu posso... Dar essa carta pra ele. Mas eu vou ter que dar essa carta pra ele em algum momento. Sabe? Vai ter que blocar de qualquer jeito. Se eu bater dois... É que se eu bater só dois... Eu demoro muito pra ganhar o jogo. Esse é o B, ó. E aí se ele me bater... Eu vou ter que dar a carta pra ele. Quinze de... Duas na mão. Um possível Draw ali. Ah, Full Dota. Rush Walker. É, não anulei nada. Que bom. Ele tem zero na mão. É que a gente mata os bichos. Cria pombos que blocam. Ah, tá direto aqui. De dois pombos. Já vamos ver que carta aqui vem. Que se for um Bolt, eu já tenho... É uma montanha. Será que é uma montanha? Cara, aqui vamos bloquear, né? Dei. Qual que é quatro? Batendo cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Se comprar um raio, a gente ganha. Um raio, a gente ganha. Quase um raio, será? Será que é um raio? É o raio. Será que eu fiz as contas certas? É isso? Hei, Scredzinho, hein? Spock é uma máquina esse tex. É isso? Legenda por Sônia Ruberti